Aí parceiro, foi bom fechar negócio com ti, tá ligado? A grana tá aqui, já conferimos direitinho, tá tudo aqui no porta-malas Cê conferiu lá, pesou a droga, tá tudo ok, não tá? Não, tá tudo ok, mano Então rapaziada, vambora Rasga o bucho, bora comigo aqui na moto Bora girar, bora Falou, falou Falou, cara Bora motorzinho, bora gargalo Tá, mó solzão, pô, vambora aí Parece até que a gente tá ali em perna aqui, tá maluco? Qual foi, Zé, que tá saindo por onde? Alô, tricachão Ué, não me toque Tá tudo certo aí, pô? Manda os caras logo, manda os caras logo, os caras tá indo embora Ó, vai junto aí, eu mandei um piaba novato pra ir contigo aí, beleza? Não deixa esses caras fugir, mano É, o carro deles vai tá com problema, vou buscar aí Cê conferiu, cê conferiu a droga Tá tudo certo, tudo certo Deixa eu, então corre, corre, meu Gira, gira Beleza Reisenberg, tá na escuta? Só falar Aí, eu vou acelerar aqui mais o rasga bucho, mano Porque, tá ligado, se tiver alguma coisa aí, tiver polícia aí na frente Eles vão enquadrar a gente, vão ver as armas e vão ver o dinheiro que tá aí, se ligou? Não, tranquilo, tá de boa Então a gente já vai acelerar aí, qualquer coisa tem que me dar ideia O Matheuzinho, o Gadernau tá de boa aí, né? Tá, tá tranquilo Caralho, toma aqui, toma aqui, eu te dou Pode crer Caralho, vou, cara, qual foi o Matheuzinho, louco? Desligando aí Caralho, sai, passa Aí, ó, vamos parar eles, vamos parar eles, vamos parar Eita, eita, cuidado, cuidado O cara passou vazado, Radagbuch O cara passou vazado, o cara passou vazado Reisenberg, Reisenberg, leva o carro, leva o carro Não, não, Reisenberg, cê leva o carro, Reisenberg Cê leva o carro, cê leva o carro é qualquer coisa eu volto a porta bucho monta que ela da bucho monta que a da bucho a gente tem que desfixar ele quando fui monta porra monta a bucha vai 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 caralho caraca estão vindo estão vindo eu tô voltando eu tô voltando porra vou ter que subir aqui moleque vai da bucho pega pistola e pega só os caras tá na cola cadê cadê a gente tem que desfixar ele vai seguir a gente vai seguir a gente mateus tô voltando cuidado tem um maluco ali ó matéus tá onde matéus fica na pista que eu peguei o carro que vai para a pista vem para a pista moleque nem para a pista vamos ao carro de couve vamos ao carro de couve chega e chega e cheguei peguei o carro que é na pista moleque tenta acertar esse cara tenta acertar esse cara está perseguindo a gente deixa da moto está muito ruim desta moto da bucho dessa moto matheus 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 reisenberg está na escuta você já está chegando e aí o cara tá da moto acerta da porta ele porra acerta já era para ele pega couveu pega couveu pega couveu do carro os outros tá lá embaixo 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 eu tô botando munição chega pra cá chega pra cá chega pra cá da bucho chega pra cá da bucho ali ó lá embaixo lá embaixo lá embaixo passou ali pra trás passou ali pra trás porra tô com pouca munição também vale cuidado 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 olha lá 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 o cara lá ó desce o dedo desce o dedo desce o dedo rasga bucha tu tava certo moleque aquele cara que aguentou a gente mano merda vai pegar ele de porra mano que maluco do céu rasga bucha tá de boa aí tu e o gadernal vai morrer Matheus cuidado Matheus cuidado Matheus cuidado corre não corre não se eu recarregar o pente aqui cadê os caras cadê os caras tá ali ó tá vindo ali tá vindo ali ó vai lá 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 no meio do passo lá no meio do passo lá no passo lá no passo mano lá no passo porra lá no passo lá lá no passo lá tá porra acerta esses caras vão pra trás da casa vamos pra trás da casa vem a agrabus vem a cabos vem repona passa 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 cadê tem um no passo ali mano tem um no passo tem um no passo tem um no passo caraca aí você pega responde o porra aí você pega cadê o seu gandernal tá de boa as costas costas as costas caraca eles explodiram calma e agora mano tá falando aí porra responde calma tá difícil conversar tá difícil conversar o caralho porra mané cara cheguei na pequena aqui cheguei na pequena fica aí fica aí fica aí moleque cuidado com esse dinheiro cuidado velho eles estão com dinamite as furos eles estão com dinamite caralho filha da puta aí as costas costas as costas aí aí o maluco ali ó maluco ali ó caraca velho tem muito tem muito tem caixão mandou muito mano tem caixão mandou muito eita porra velho não 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 lá eles vão correr vão correr não foi correr não vão não porra porra passar daqui mané caralho aí chega aí chega aí chega aí chega aí chega aí chega aí derruba derruba esses caras a gente precisa sair daqui a gente tem feito pra sair daqui pô vamos pegar essa moto isso vai pegar outra moto ali atrás pega outra moto ali atrás esse cuzão aqui já era mano esse cuzão aqui já era porra porra aí tem mais um tem mais um aí tem mais um aí tem mais um aí pega a moto ali ó caiu lá atrás tem um cara lá em cima tem um cara lá em cima pô pega a moto ali pega a moto caraca moleque cadê a da moto cuidado lá atrás lá montaí 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 matheus não tem mateus a tabu espera com ver aí que tem mais no passo tem mais um passo porra chão trabou por causa aí aí pega festa que pega essa daqui mateus pega de matéus vai pegar o abuso vai 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 ali o cara ali ó pega essa moto aí caralho moleque a quebrada dá mal com essa moto aí cara porra velho porra porra tem um carro aqui tem um carro aqui ó tem um carro aqui vai vai pega o carro mano pega o carro pega o carro caraca eu tô acertando um acertei mais um acertei caraca vai mateus entra no carro vou te dar cobertura entra no carro mateus porra moleque do céu vai 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 cadê 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 me dá carona puxão porra do cobertura mostra cadê 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 vai 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 tem mais vinte vai subindo espera um tiro tá comendo pô o tiro tá comendo a certeza que eles vão vir atrás vai 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 certeza que vão vir atrás certeza vai 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 porra porra velho o maluco do céu eles vão vir atrás vão vir atrás vai embora vai embora vai embora caraca mano caraca cadê 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 eu tô olhando para trás aqui pô eles aparecem que a gente tá dispensando eles vai embora pode tirar pode tirar cuidado cuidado vai dar lugar vai dar lugar a gente pega o outro e pega o o pé e tem que ser quatro portas moleque tem que ser eita moto moto derruba 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 de cara tem que derruba eles caíram 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 a gente precisa de um carro a gente precisa de um carro tem outro maluco ali ó o outro maluco ali ó caraca mano é de perco só vai te perco só eita quase que eu fui atropelado aqui vem para o marco vamos correr vamos correr pô agora já era essa moto aqui a gente tá com pneu furado vamos aqui que o maluco toma desgraçado tava tirando meus amigos toma fila da puta toma toma tu truxa moleque do céu vem a gente tem que se esconder a gente tem que se esconder a gente tem que se esconder a sirene mas que a sirene pô mateus mateus as a bucho corre corre eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui tá porra velho tô escutando sirene e mateus em mateus em mateus em mateus a busca de tu mano cadê tu cuidado 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 o cara pegar bem vem busca a gente aqui busca a gente que a gente tá atrás da parada que corre 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 eu roubei o carro da polícia mané vem que isso cara moleque vai vai deixa eu dirigir deixa eu dirigir sai do carro 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 cuidado cuidado derruba 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 entrei 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 no carro da bucho eita porra velho eita os cara aí na frente velho vai quebra essa cerca vai te ver vai te ver mas tem muito reis em beck reis em beck ninguém seguiu não reis em beck tá me escutando só falar só falar pode crer já tá segura a grana velho derruba esse cara escata na moto aí seguindo a gente a nossa caraca velho caraca esse cara tá escabuflando no mato mano desce bala desce bala vou tentar escapar a caraca o carro se deu mano ele furou nosso pneu de novo mano fila da puta não mas aqui eu tô dura a direção tá dura meu irmão vai 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 calma 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 caraca mas passou a polícia eita polícia 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 porra vai ter que apagar esse policial a gente vai ter que ir pro mato apaga o policial apaga o policial barra da bucho beleza caraca caraca moleque caraca 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 a polícia parece tá perdendo a gente de vista e parece a polícia perder a gente de vista polícia perde a gente de vista por né mano mano acho que a gente tá conseguindo dar ai tem polícia aqui na frente vou ter que entrar no meio do mato vai no mato vai pro mato vai 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 acho que aqui eles perderam acho que aqui deu pra enganar aqui ó vamos entrar nessa moita aqui ó cadê disse estamos cara da moto também acho que sim acho que sim só que a gente precisa trocar de carro cara a gente precisa correr para matar a pé sai do carro ainda pra ficar não escada a polícia aí é um alvo fácil embora 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 caralho cara que filha da puta dentro do agente mano a filha tá aí o prevo a gente vai ter que voltar para pegar esse cara depois porra a gente tem que matar aquele filho da puta mas é caralho eu falei que ele era at 9 aquele visão do caralho porra cadê vocês corre corre o moleque do céu estou escutando muita sirene cara e aquele outro maluco ela tem polícia lá na pista mantém polícia lá na pista com a razão da boca procura da gente corre corre aí um cara de moto eu quero que eu quero que eu quero que filha da puta derruba ele derruba ele apaga ele vai dar puta derrubou derrubou e já era pra ele parece que ele caiu te olhar aqui aí nossa daqui já era agora é pra onde a gente vai caralho vamos subir esse esse mato que já era lá em cima deve ter uma pista só vai atividade para ver se esses caras não vai voltar beleza porra moleque com certeza os caras de caixão caraca velho caralho mano vamos pegar tem uma deve ter uma pista ali em cima mano bora 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 cara tá todo mundo bem tá todo mundo bem eu tô de boa eu tô puto mano tô de boa tô de boa mano tranquilo mano eu vou matar aquele filho da puta lá eu vou não descer lá hoje vou descer amanhã lá no trinca chão isso não vai ficar assim não moleque eu acho que tu vai descer sozinho não vai descer o bom de todo tá ligado a gente tá indo mané sei lá para dar a volta aqui tá ligado porra velho mas em baixo a polícia pega a gente deixa eu passar o rádio no raizemberg aqui mano aí uma estrada cheque mané lá lá em cima tá passando carro porra eu acho que o rádio mesmo tá perto do rádio não mas vamos pegar um carro lá em cima moleque aí galera porra velho agora a gente precisa de um carro é que sei 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 que tira do carro eita filha da puta não atira não atira não atira só vai embora a gente só apaga apaga esse cara apaga esse cara paga filha da puta isso isso aí tá porra ele foi atropelado entrei 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 vai dar polícia aí porra entra logo porra tá de sacanagem né o cara paga o cara mesmo a claro até porra ele tava de viadagem vacilação morreu moleque eu vou sair vazado tá ligado certeza que deve ter polícia deve ter polícia rodeando essa área aqui moleque para atrás da gente com certeza e aí ele foi criança eu tô escutando sirene já mano tô escutando sirene tá ligado o cara tá fazendo ronda por aqui o meu cara tem que o gordinho que o gordinho tem que terminar aquele ele bola o mais rápido possível cara que a gente tá precisando dele sua moto já era né mateu porra eu tô puto mano deixa eu te perder uma xj do mateus cara caralho mano não mas eu vou vou tentar recuperar tranquilo nada a gente pega outra a gente desce para a pista consegue até uma hornet aí se tu quiser moleque é uma horneteira aí desce para a pista negócio é a gente descer o asfalto tá ligado é mas falta era que pode deixar eu vou deixar esse carro aqui mano eu vou deixar esse carro lá dentro é de celular vamos embora só passar o pano aqui para ver se tá tudo o que tá de boa que pode entrar e pode entrar e vambora rasgabote vambora tá tudo de boca e rasgabote certeza tomou tiro nenhum não matéu não matéu não tô bem tô bem tô bem tô beleza rosenberg rosenberg tá aí dentro aí vamos entrar já chegou já aí porra até que enfim um pouco de paz moleque nossa olha aqui quanta moto do do gadernal tá aqui ó na hora que a gente vai pegar essas motos para dar um rolê na hora que a gente precisou mesmo não tinha nenhuma moto dessa aqui para mim maluco tá loucão é rosenberg tá aqui não meu irmão e talente não bora subir lá rapaziada pelo menos pelo menos o dinheiro da insegurança aí mano aí ó aí ó rd o gadernal é grande mas não é dois não é cara o coro mano vai cadê o rosenberg será cadê o velho será que ele tá na sala de reunião lá você deve tá lá na sala de reunião vamos lá eu acho que ele tá cagando cara olha aqui é né será vamos olhar aqui o é verde aqui não tá cagando maluco tá cagando tá cagando aqui não tá não porra não moleque cadê o rosenberg velho tem uma parada aqui em cima da mesa o cara caviar fumando ele tava olha aqui ó ele o gadernal deve ter fumado olha aqui em cima da mesa o pacote do verdinho aqui ó sério aqui os quatro cigarros aqui ainda tudo pronto já olha aqui só na hora de acender uma ponta tá ligado esse velho é foda é foda vou passar o rádio nele aqui deixa eu ligar nele o moleque mas só tem motão aqui em qualquer que nós dá um rolê na caixa j ali eu marquei qual foi rosenberg tá me escutando parceiro só falar só falar tu tá onde brother a gente tá aqui na biqueira nem tu nem o dano tá aqui eu achei melhor guardar a grana aqui no barraco da cocaína aqui velho no cofre tá ligado a só pode crer cadê o gadernal só que assim só que assim a o mano o carro tá todo fudido de tira aqui mano tem como vim buscar aqui no barraco da coca a fechou fechou a gente já tá descendo aí já pode crer ou demorou então já é mas falou o foi o foi ele tá lá no barraco da farinha já é aí eu ele colocou a grana no cofre lá porque ficou com medo deixar aqui mas aí a gente busca ele lá a papo reto bora lá mas quem será que acendeu aqueles ali mano tá achando que vou pegar o legal é um maconheiro mas o dar um traio molhado mas o primo faz isso não manhã a gente sair na rua com o flagrante é foda não vou fazer isso sair na rua com o flagrante não vou fumar aqui dentro mesmo tá ligado só tomar uma droga lá em cima é ou não vai ver jacaré na parede de novo não né que tá me tirando quem foi que viu jacaré na parede e o outro tá nessa cara tá doidão é jacaré friquito dá uma ponta aí vou puxar vou puxar aqui também tu vai puxar uma também mateus a duvido caraca moleque ó moleque puxou mesmo mano claro por tá doidão me dá uma dose só para mim na garganta já vai ficar mais relaxar só para desestressar eu não vou querer não vou ficar só na só na cervejinha mesmo só na rainha quente de ser o quente de ser o quente agora agora vou marrar em quem o qual foi é que curte uma rainha quente demais pô tá ligado agora vou só dar um trago aqui ó e sair a boa a a purinha purinha que essa porra tá e a nossa malucão tô purinha aí agora fala que isso aqui não é um jacaré isso aí é um jacaré cara aí vamos lá mano a gente tem que buscar o o berg lá vamos lá nossa já carece só não é o tchan porra vambora rapaziada a gente tem que buscar o o bora bora mas qual foi mateus só mais com o carro que a gente vai eu por isso que a gente tá subindo aqui no estacionamento certeza que sempre fica um carro aqui tá ligado porra cara porque a gente não pega essas motos aqui do galer não maluco a vamos ficar a ver mano é mais seguro depois de tanto tiro tomei trauma de andar um pouco de moto tá ligado aqui ó tem um polo aqui mano tem um polo aqui ó se liga cuidado aí para não fazer barulho deixa eu deixa eu ver se não tem ninguém aqui para dar pra flagrante aqui não maluco olha e olha e olha e aí não tranquilão vai 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 porra só fazer um tric aí agora eu já consegui abrir a porta essa mãe aí tá ligado dá um chute na porta ela destrava já era entra aí moleque entra aí vai embora sabe fazer ligação direto oi eu acho que sim tá ligado aqui é cria bolado moleque tá doidão de pão de queijo embora e caralho tinha um doidão ali maluco qual foi a dar nada de uma deu nada não viu nada o carro é nosso carro é nosso e qual é mais tem alguém me ligando aqui ó e ele atende essa foi falou é aí maluco vai para lá e porém firmeza mano pé na cova na área com qual foi cadê tu cadê tu Benakova cadê tu Viva Voz aí malandro tô aqui em casa já tá no teu barraco aí aqui no barraco mano tava carona pra nós que eu tô sem veículo aqui, jovem. Ah, é? Então, bora lá. Bora lá, bora lá, primo. Ah, então beleza, a gente pode ficar tranquilo que a gente já passa, hein, beleza, parceiro? Vou esperar aqui, maluco. Já é, falou. Valeu. Valeu, valeu. Vamos colar lá pra buscar o Pé na Cova, já é? Aí a gente passa lá. Pé na Cova, depois pega o Heisenberg? É, de lá a gente passa lá no barraco da Farinha pra buscar o parceiro lá. Ali, ali eu curto, hein? Ali tu forte, né, nariz de chaproca, chaproca desse nariz aí? Tu puxa cinco carreiras direto. Eu sou, eu sou tucano, porra. Tu é aspirador de pó, é isso que tu é. Moleque é aspirador de pó, Matheus. Ô, Matheus, quer saber se tu cheirando não, já é? Não, tá maluco por isso não. É, não é pra menores de 18 anos não. Não é pra menores de 18 anos não, pessoal. Vambora, vambora. O meu bagulho é só, é só do natural mesmo, tá suave. Porra, até que enfim, estamos chegando aqui no barraco do Pena Cova, hein, mano. Casa longe da porra. Porra, mora na cova, caralho. Vai se fudendo. Moleque mora longe, hein, porra. Qual porra do Abur, você tava dormindo aí ainda? Tava babando aí agora. Ô, filha da puta, cuzão. Que isso, rapaz. Porra, até que enfim, chegamos um pouquinho, ó. Olha ele ali já. Qual é a Pena Cova? Qual é, doido? E aí, galera, firmeza. Pode deixar as peças aí, não precisa sair com a arma, não. E aí, mano? Suave na nave? Como que tá? A mina melhorou? Eita, que isso, que isso? Abaixa, 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 é tiro. Abaixa, 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 abaixa. Caraca, moleque. Isso, cara. Que isso? Acertaram a perna do Pena Cova? Ah, você dá a perna da barriga? Entra aí, Pena Cova. Entra no carro. Entra no carro. Vai, 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 vai. Entra no carro. Entra, entra, entra. Vamos levar ele pro hospital. Vamos levar ele pro hospital. Vai, vai. Tá de boa, mano. Tá de boa. Entra, entra, Matheus. Entra, Matheus. Entra, Matheus. Bora, 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 bora. Tá sangrando um pito, velho. Calma, Pena Cova. Calma, ajuda ele aí. Ajuda ele aí. Ajuda ele aí. Muito sangue, muito sangue. Tá saindo muito sangue. Cara, mete pebre, mete pebre, mete pebre. Calma, não desmaia não, Pena Cova. Não desmaia não, mano. Calma aí. Ele tá baixando aqui, gente. Segura ele. Não deixa ele abaixar, não. Muito sangue, muito sangue. Porra, velho. Rásga, calma aí. Rásga a calça, velho. Rásga a calça. Segura ele aí, ó. Aqui, ó. Não deixa ele abaixar, não. Não deixa ele dormir, não, porra. Rásga a calça aí, cara. Pena Cova, Pena Cova, Pena Cova. Acorda ele, cara. Acorda ele. Ele vai dormir, ele vai dormir. Pena Cova, bora, 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 bora. Cara, a gente vai ter que... Não vai rasgar minha calça, não. Caralho. Mano do céu. Mano do céu. Entra aí, entra aí. Entra aí na garantia. Matheus, tu vai ter que ficar com ele aqui no hospital. Tu não tem ficha, não, mano. Porra, porra. Tu não tem ficha criminal, mano. Nem o rádio do bucho não pode ficar. Vai, desce com ele. Desce com ele. Desce com ele. De novo, mano. Vai, 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 vai. Vai, vai. Matheus, Matheus. Cuida dele aí, mano. Cuida. Entra no banco da frente, rádio do bucho. Vanda logo. A gente tem que sair daqui, pô. Fala comigo, fala comigo. Fica com ele aí, beleza? Fica ligado no rádio. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar, tranquilo. Rádio do bucho, porra, velho. Porra, cara. Vai dar merda isso aí, velho. Ele tá sangrando muito, mano. Eles vão interrogar o Matheus, cara. Puta, mano. Se o Pernacova morrer, velho, caralho. Caraca, moleque. Nossa, como é que pode um bicho daquele sangrar tanto? Sai muito sangue, velho? Chega aí. Deixa o carro aí. Deixa o carro aí. Olha aí, velho. Olha o quanto sangue tem no carro. Caraca, maluco. A gente vai ter que ficar... Onde você tá indo? Vamos ficar aqui no estacionamento, cara. A gente vai ter que ficar aqui à espera de notícias, mano. Porra, o Pernacova não, cara. O Pernacova não. O Pernacova não, cara.